E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Doutre Aís, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como mudar o seu nome de usuário no aplicativo do Telegram. Então, eu vou mostrar o passo a passo no seu celular para você conseguir trocar o seu nome de usuário, desde que ele seja um nome de usuário que esteja disponível, porque sempre depende daquela disponibilidade do nome, tá? Então, primeiro você entra no Telegram, e aqui no aplicativo do Telegram, você vai clicar nos três risquinhos na lateral. Clicou nos três risquinhos, a gente vai acessar as configurações, e aqui nas configurações a gente tem uma barrazinha de conta, tá? Que está bem embaixo da sua foto de perfil. Vai estar borrado aí para vocês, mas a segunda opção aqui é nome de usuário, né? Você vai tocar em cima do nome de usuário, que está embaixo do seu número de contato. E aqui a gente tem uma página específica só para alterar o nome de usuário. Então, você pode perceber aqui que o meu nome de usuário é Thaís Caroline 2, exatamente porque o simples ali não estava disponível. Então, para que eu possa trocar esse nome de usuário, eu precisaria colocar alguma coisa aqui que ainda não tenha sido utilizado. Então, se eu colocasse um Ozinho, ele já estaria disponível. Então, eu vou colocar, por exemplo, vamos ver se Thaís Tutoriais está disponível. Ok. Ó, está disponível. Eu posso tocar aqui no OK, né? Aí, a partir daí, aquele nome de usuário antigo, que é o Thaís Caroline 2, ele vai ficar disponível para que outras pessoas possam utilizar ele. Tá? Então, eu vou tocar lá em cima naquele OK. Ó, imediatamente, ele já trocou o meu nome de usuário aqui no aplicativo. Tá? Então, é isso aqui que você vai fazer para trocar o seu nome de usuário. Quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!